Seu pé do veneno, para quem chorar, Sou testando alegre, em todo o lugar. Com a luz celeste, eu vou me cantar, É o mundo inteiro, vem me sucessar. Seu pé do veneno, para quem chorar, Não me sucessa alegre, em todo o lugar. Seu pé do veneno, para quem chorar, É o mundo inteiro, vem me sucessar. Seu pé do veneno, 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 vem me sucessar. Ai, santo, vem para me detalhar Ai, não, é todo o que ele tem, ai, ai É o mundo onde vai te achar Ai, não, é todo o que ele tem, ai, ai É o mundo onde vai te achar Ai, não, é todo o que ele tem, ai, ai É o mundo onde vai te achar Ai, não, é todo o que ele tem, ai, ai Ai, não, é todo o que ele tem, ai, ai, ai Ai, não, é todo o que ele tem, ai, 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 ai Ai, não, é todo o que ele tem, ai, 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 ai Ai, não, é todo o que ele tem, ai, 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 ai Amém. 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 Música Eu caminho pra Belém Caminhando pra adorar Procurando Deus veneno Música Eu vou visitar Música Nas canhadas de Belém Nossa bandeira parou Pra poder agradecer As ofertas que ganhou Música 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 Caminhando, caminhando Para Jesus adorar Agradecer as ofertas Música 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 Agradeço a bela joia Música 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 Agradeça a rica joia Que vós deu com alegria Saturecerá sua luz Ai, ai Oiei, ai, ai Pro senhor e a família Agradeça a rica joia 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 Ai, ai, ai Nesta hora verdadeira Ai, ai Por glória Do menino Deus Ai, 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 ai Agradeça a rica joia 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 Já faz o aiá Pois vai, me vai estar eu cantar Ai, 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 ai Achei o Natal da canceira doida Achei o Natal da canceira doida Achei o Natal do ano Achei o Natal do ano De tanto que esse mundo amou Ai, 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 ai Achei o Natal do ano Achei o Natal da canceira doida Achei o Natal da canceira doida Achei o Natal do ano Achei o Natal da canceira doida 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 Amém. Música 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 Hoje nós repetimos então essa entrega, essa chegada gloriosa, quem prestou atenção nos versos viu mais ou menos como é que foi, os três, a camelo, pararam lá em Belém diante daquela lapinha, daquela manjedoura, encontraram o menino deitado, ofereceram seus presentes e lhe deram adoração, como se estivessem adorando a Deus, como se estivessem adorando a Deus, como se estivessem adorando a Deus e era realmente Deus, Deus encarnado em nosso meio, aqui adoramos e glorificamos ao Pai, por essa tradição da folhinha de reis, pelo dom da vida de cada um de nós, pedindo saúde e força para que a festa nunca acabe, estão aqui, vamos ficar aqui, vocês dois de cá, vocês dois de cá, vocês dois de cá, estão aqui os nossos festeiros do ano de 2024, eu peço uma salva de palmas, palmas para eles, estão aqui os nossos festeiros do ano de 2025, peço uma palmas para eles também, eu sei que está todo mundo cansado e com fome, mas nós vamos rezar o terço rapidinho, para poder nomear os festeiros de 2025 e agradecer a vida, agradecer a bênção que foi poder ter esse casal como festeiros nossos, daqui a pouco vamos servir uma refeição abençoada para cada um de nós, segurando a cruz do terço, vamos rezar na intenção particular de cada um de nós, agradecendo pela entrega de folia maravilhosa que pudemos fazer, agradecendo por cada um de nós que aqui estamos e rezando na intenção dos festeiros deste ano e do ano que vem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus da terra, creio em Deus que me ensinou no teu Filho, nosso Senhor, que foi com a presidência do Cotê, do Espírito Santo, nasceu com a Virgem Maria, para desde o seu Filho, Deus que me ensinou no meu Filho, que foi com a presidência do Cotê, do Espírito Santo, nasceu com a nação dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, que é burnedificado nos livros e mortos, creio em Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na reivissão dos pecados, na ressurreição da carne, na manhã de terra. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito se és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso grande Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito se és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso grande Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso grande Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do povo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Santos Reis do Oriente, neste momento entregamos nas mãos da Virgem Maria, do Menino Jesus, nosso Salvador, este terço que acabamos de rezar, que seja pela intenção dos nossos irmãos já falecidos, que eram fulhões, seja por essa comunidade dos pinheiros, que sempre nos acolheu tão bem, seja também na intenção do casal festeiro, dos seus filhos e de todos que ajudaram a fazer o almoço que nos será servido, na intenção também dos festeiros do ano que vem, para que na convivência com essa imagem que hoje vocês vão levar, que eles recebam paz, saúde, felicidade e todas as bênçãos do Menino Jesus. E na intenção de nós, por todos que aqui estamos, para que nós possamos ser abençoados. Se cada um tiver uma intenção também, quiser fazer um pedido, pode ficar à vontade. Pedir pela nossa viagem, né, Luiz, hoje, né, porque ele já está cansado, mas Deus, os três reis do Oriente, caminhar com a gente, né, na sala parecida. Amém. Mais alguma intenção? Levar e trazer, né. E também pelas intenções particulares de cada um de nós. Nesse momento eu peço que quem está sentado possa se levantar, por favor, rapidinho. No momento da Salve Rainha, a gente vai fazer a troca de festeiro. Os festeiros deste ano vão me devolver a imagem que com muita honra eu vou passar para os festeiros do ano que vem. Que depois dessa festa bonita que vocês ofereceram para os santos reis, muitas bênçãos, muitas alegrias e felicidades sejam derramadas sobre vocês. E que para vocês tudo de bom aconteça através da intercessão de santos reis e da bênção do Menino Jesus. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Divinai-nos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amado. E para mais nos alegrar, nos saudamos com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, a nossa Salve. A Vós, o Padrão, os decretados filhos de guerra, a Vós, os piramos de amendo e chorando neste bar de lágrimas. E é, pois, advogada nossa, estes Vossos olhos misericordiosos a nós movei. E depois deste ser, o Mós-Sairo de Jesus, dentro do produto do Vosso Pé. Ó, que é mente, ó, que é dosa, a louça e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Ave Maria, que é graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu nomeio esse casal, como os festeiros de Santos Reis, no ano de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para eles. E agora chegou o momento derradeiro, a hora da gente se despedir da nossa guia, né? Eu não gosto dessa hora, não. Mas fazer o quê, né? Tem que viver as partes boas e as partes ruins na vida. A hora da despedida significa que o giro chegou no fim, né? Tantas casas nós visitamos, tantos lares nós pudemos levar essa bandeira. Cada sorriso que a gente viu, cada lágrima que a gente viu escorrer, cada rosto que a gente encontrou, que a gente reviu, nessas comunidades todas que nós visitamos. Cada embaixada, cada verso, cada palavra que nós falamos, cada abraço que nós demos, cada momento que nós vivemos, nós vamos agradecer agora. E cada um faça a sua despedida dessa bandeira. Lembrando que não é uma despedida definitiva, é momentânea. Porque se Deus quiser, ano que vem, ou melhor, no final deste ano, estaremos todos juntos de novo para seguir com a nossa tradição. Né? A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Louvando a Maria, o povo fiel, a voz despedida de São Gabriel. Lenta e calma sobre a terra, cai a noite e foge a luz, Quero agora despedir-me, boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me, boa noite, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que nós vivemos seguindo essa bandeira. Obrigado por cada momento, por cada bênção, por cada lar visitado, por cada doente que foi curado. Obrigado por cada pessoa que recebeu a sua luz através dessa bandeira. Abençoa cada um de nós, nossas famílias, nossas casas, e nos dê força para continuar nessa jornada. Nos dê sabedoria para fazer a coisa certa, sempre que a luz do Espírito Santo esteja sobre nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, por intercessão de santos reis e da bem-aventurada Virgem Maria. Desça sobre nós e permaneça para sempre. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o menino Jesus, viva São José, viva Nossa Senhora, viva Santo Rei, viva essa folia de rei, viva quem gosta de folia, viva quem não gosta também, viva os festeiros deste ano, viva o ano que vem, uma salva de palmas para Jesus.